Recentemente eu fiz dois vídeos que estão relacionados a esse que vou desenvolver hoje. O primeiro tratou de progresso técnico, no sentido amplo do tema, mas com um foco preciso, mais insistente na questão da medicina. Posteriormente eu fiz um vídeo, um short, tratando de xenotransplante, que é justamente o objeto dessa conversa de agora. Bom, a que evento eu estou me referindo? Particularmente a um xenotransplante de porco para humano, ocorrido no dia 16 de março e que veio a público, vamos dizer assim, foi noticiado no dia 22, até onde eu saiba ou conheço essas datas. Para quem não sabe, por sinal, xenotransplante é quando você tem uma situação em que humano recebe doação de óleo, tecido, enfim, líquidos de várias ordens, sangue, por exemplo, de outra espécie. Claro que isso não está restrito ao ser humano enquanto tal. Ou seja, sempre que há uma transação entre espécies diferentes, envolvendo material biológico, a gente tem xenotransplante. Do ponto de vista histórico, existe, eu acho que desde o século 18, uma série de experimentos com isso, mas só que no caso envolvendo tecidos, sangue, transfusão de sangue, por exemplo, e coisas desta natureza. Bem, cabe perguntar por que porcos na questão do xenotransplante recente, uma vez que inclusive houve já xenotransplantes tendo por doadores grandes primatas. O fato é que a pesquisa nessa área aparentemente encontrou um limite, então se estudou outras hipóteses, os porcos são uma delas. E há uma matéria em um portal que se chama Outra Saúde, que tenta qualificar por que exatamente o porco, porque poderia se eleger outros animais, ovelhas, por exemplo, mas por que porco? Então diz o portal, porcos são social e economicamente convenientes. Eles produzem grandes linhadas rapidamente, com suplementos atingindo o tamanho adulto em seis meses. Há também um suplemento quase limitado deles, 700 milhões em todo o mundo. E como são animais agrícolas, não se encaixa na lei, no caso norte-americana, de bem-estar animal. Os iguais científicos foram construídos retroativamente para fazer com que os porcos parecessem escolha certa. Então, só para dar uma qualificada nisso, existe aí um raciocínio, vamos dizer assim, ético-econômico, político por trás da escolha dos porcos e a ideia de que eles se assemelham mais aos humanos em coisas dessa natureza talvez sejam frágeis diante das conveniências que a escolha desta espécie, em particular, é implicável. Eu, talvez como você, estou chegando a essa questão bem recentemente, então pode haver algumas falhas na minha compreensão e na minha fala, que obviamente eu pretendo corrigir ao longo do tempo, à medida que for me apropriando do assunto. Mas uma outra questão relevante sobre o xenotransplante é como se produz o corpo, o porco que vai ser doador do órgão a ser transplantado. E aqui é uma questão, porque esses porcos passam por edição genética, ou seja, eles recebem genes humanos para evitar ou para tornar menos importante a reação imunológica do corpo do receptor. Se eu não me engano, são quatro genes que são editados. Esses genes são editados, obviamente, com os porcos ainda na condição de embriões. Depois se faz o implante na matriz, a gravidez se desenvolve, o parto necessariamente é feito por cesárea, para evitar qualquer possibilidade, ou pelo menos para minorar qualquer possibilidade de contaminação da mãe para a cria. O leitão tem contato com a mãe, acho que em duas ou três oportunidades, aí se faz o desmame completo, ele passa a ser alimentado em laboratório, vive sua vida inteira em ambiente completamente estéreo, para evitar qualquer tipo de contaminação, proteção e sem qualquer contato com o mundo exterior. Segundo eu vi em uma matéria, sequer há janelas para fora, vamos dizer assim, do ambiente, nos lugares em que eles são criados. Obviamente são desenvolvidos por empresas de biotecnologia, parte delas nos Estados Unidos, parte também no Reino Unido, que são os fornecedores desses animais para fins de transplantação. Do ponto de vista ético, uma questão se coloca de imediato, de saída. A questão da senciência desse animal, do porco, que torna esse procedimento, à medida que essa sem ciência tem uma extensão considerável, torna esse experimento difícil de engolir do ponto de vista ético. E aqui, para qualificar um pouco, para iluminar esse aspecto, eu vou ler novamente um trecho de uma matéria que saiu no portal Outra Saúde, que obviamente, junto com os demais links das matérias a que me referi, vão estar na descrição do vídeo. Então, diz a matéria. Porcos são animais altamente inteligentes e capazes de demonstrar emoções. Eles gostam de brincar, são gênios em navegar labirintos e podem ser mais espertos que cães e chimpanzés, de acordo com os seus testes de QI. Após o caso do bebê Fai, é um dos xenotransplantes, os primatas foram substituídos por porcos em xenotransplantes, especialmente por os suínos serem mais facilmente manipulados geneticamente e por serem mais facilmente criados em ambientes estéreis, que supostamente reduzem infecções. Para utilizar o órgão de um porco para transplante, é necessário, como eu já disse, modificá-lo geneticamente e neutralizar quatro genes específicos de porcos, que geram reações imediatas no corpo humano. Também, como eu disse, o trabalho é realizado por empresas como a Revivicor, de biotecnologia, com sede na Virgínia e nos Estados Unidos. Além disso, os porcos do adoro são criados em cativeira, em ambientes sem janelas e contato com o mundo exterior para evitar infecções de patógenos. Bom, ilustra também um pouco o que eu já havia dito anteriormente, mas o fato é que esses animais, eles têm algum grau de compreensão do seu estado quando mantidos em cativeiro, inclusive porque eles têm uma tendência à sociabilidade bastante significativa. E a questão ética óbvia é que como é que se pode produzir alguém para a morte, a indústria alimentícia já faz isso, e esse é um dos argumentos, inclusive, de quem faz matrizes, porcos para xenotransplante. Então, a indústria alimentícia já faz isso, mas isso não é uma solução para esse problema, ou seja, o fato de que você usa esses animais como se eles fossem absolutamente inconscientes da condição em que se encontram e de seu destino, o que a gente sabe que não é em absoluto verdade. Quando a gente chega a esse ponto, tem um elemento, vamos dizer assim, de natureza ético-filosófica que se apresenta de imediato, que é a nossa insistência numa lógica antropocentrista. Então, a gente, para lembrar, a gente tinha até o Renascimento, pelo menos, uma concepção teocêntrica do mundo, e tão logo, Deus foi desqualificado, vamos dizer assim, no mundo, em particular, no mundo cristão, assumiu a centralidade do universo, o homem. E como já havia, de certa forma, uma figuração disso na tradição anterior, todo o resto do mundo passa a ser, pura e simplesmente, algo à disposição deste homem, que é o próprio centro do universo. E, mais recentemente, esse tipo de pressuposição tácita de tudo que se faz, e da tecnologia em particular, da biotecnologia, ainda mais precisamente, talvez, tudo isso vem sendo questionado. Porque, primeiro, porque existe uma evidente mistura do homem, em particular com o micro-organismo, seja do ponto de vista da composição do seu próprio corpo, seja do ponto de vista do seu genoma. Então, assim, claramente, o homem não é o centro de uma eventual criação, tem uma mistura teológica, antropológica aqui, mas o homem não é esse centro, e a natureza não está à sua disposição. E a gente percebe isso muito recentemente, até porque o planeta parece reagir a esse tipo de concepção, em parte, aquilo que a gente qualifica como antropoceno, e que não foi admitido como época geológica muito recentemente, apesar de haver estudo nesse sentido, mas o que a gente chama de antropoceno é uma espécie de uma reação planetária, algo que, por exemplo, o Bruno Latour chamou de inclusão de Gaia, mas é uma reação planetária, essa é a perspectiva que, como a gente tem visto na prática, não é algo que cientista fala, não é algo que alguém encontra lá de longe, mas a gente vê na prática que essa reação planetária tem consequências importantes do ponto de vista do clima, as nossas vidas práticas vêm sendo alteradas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista dos nossos hábitos, calor, seca, tempestades, tudo isso é um pouco fruto dessa concepção que coloca o mundo nas mãos de uma entidade com uma instância, que é o homem e que julga que tudo que existe, ou tudo quanto exista, está à sua disposição e é inerte do ponto de vista das reações que possa vir a estabelecer, o que, como disse, vem se demonstrando um grande equívoco em termos de concepção. Acho que vale a pena também entender como é que se prepara o órgão e o seu doador, o porco, para que ele se preste a fazer uma doação. Então, diz aqui agora uma matéria da CNN o seguinte, segundo o hospital, o rim de porco sofreu 69 edições genômicas para ser transplantado em um humano vivo. O órgão foi fornecido pela E-Gênesis, de Cambridge, em Massachusetts, de um doador suíno que foi geneticamente editado usando uma tecnologia para remover genes suínos prejudiciais e adicionar genes humanos para melhorar a sua compatibilidade com humanos. Além disso, os cientistas inativaram o retrovírus presentes no doador suíno para eliminar qualquer risco de infecção em humanos. Nos últimos cinco anos, o MGH e a E-Gênesis conduziram extensas pesquisas na área de xenotransplante, tendo suas descobertas publicadas na revista Nature em 2023. Uma coisa muito importante aqui, seja do lado do doador, seja do lado do receptor, o xenotransplante implica a criação do que a gente chama de quimeras, ou seja, espécimes que se misturam do ponto de vista genético e cujo futuro, tanto de um quanto de outro, não são absolutamente claros e podem implicar riscos importantes. E, obviamente, essa questão, ela, de alguma maneira, é minorada no experimento, tanto na preparação do doador para a xenotransplante, quanto na utilização da técnica. Porque, por incrível que pareça, há um pressuposto, que é um pressuposto, a meu juízo, alucinado, de que a tecnologia sempre resolverá, no futuro, problemas que cria no presente. E, portanto, se houver algum tipo de descompasso com a produção de quimeras, isso vai ser resolvido de algum modo. É óbvio que essa crença não tem nenhum fundamento, a não ser a postura megalomaníaca de quem lida com isso, porque as coisas, evidentemente, poderiam e podem sair de controle. Com relação aos riscos, eu acho que vale a pena ilustrar isso também com uma leitura de partezinha de uma matéria do corpo da ultrassaúde, que eu já citei. Nesse caso, se referindo a um xenotransplante de coração, também ele, recente, em que o receptor acabou morrendo. Bom, ele já estava em condição muito precária, enfim, não foi o transplante em sentido próprio que o vitimou. E aqui eu leio a matéria e vocês vão entender. Um exemplo recente desse tipo de técnica, o xenotransplante, envolveu o transplante de coração de porco para um humano. O paciente operado na Universidade de Maryland, em Baltimore, morreu poucos dias após a cirurgia. O órgão estava infectado por um vírus suíno, o porcine citomegalovírus. Segundo afirmou mais tarde, o médico responsável pela operação. Perdido nesse potencial ilimitado está o significado da divisão humano-animal. Pessoas andando com ângulos de porcos, como os cibólogos humano-animais, podem parecer distopias ou distópicas. E com o vírus zoonótico SARS-CoV-2, matando mais de 100 milhões de pessoas, violar o limite entre humanos e animais pode ser catastrófico, escreveu o The Guardian. O Nuno The Guardian, o pesquisador em História da Saúde, Simar Bajaj. Vamos lembrar aqui que esse vírus, no qual eu tropecei para ler, era, na época, o próprio Covid. E, portanto, há riscos aqui que não são pequenos, em particular nesses saltos que micro-organismos dão entre espécies e que podem afetá-la de maneira muito diferente. Esta questão dos limites exércicos merece, de fato, uma atenção especial. Então, talvez, para incomodar vocês, eu vou me permitir ler mais uma passagem sobre esse tema, só que essa está em um portal que se chama Saber Animal, e diz o seguinte. Alerta sobre os limites éticos de tais experimentos foi dado por algumas pessoas na Europa, mas parece que eles não importaram. Sem falar que, quando se diz de limite ético, não se trata de questionar a luz de animais em si, mas dos possíveis resultados quiméticos da união de células humanas com a dos animais, seja de porcos ou macapos. Que tipo de resultado poderia se obter é o que preocupa a comunidade científica, pois não parece ser possível ainda controlar os rumos dessas combinações. Então, a possibilidade de um ser híbrido surgir e o desejo de ser a ficção científica ser alcançado com uma nova espécie criada. Bem, vamos dar um salto aqui das questões mais propriamente genéticas e biológicas para o campo social. E aqui, ainda refletindo sobre o tema da ética. O que acontece? No transplante entre humanos, como regra, no Brasil isso é muito claro, há uma fila para que se alcance a possibilidade de fazer o transplante. E essa fila vai organizando a disponibilidade de órgãos e o lugar em que cada doador ocupa na espera por esses órgãos. A mudança para o xenotransplante coloca questões que vão para além disso. Por exemplo, esses órgãos criados, supondo que eles passem a ser recebidos por humanos com razoável simplicidade, eles vão respeitar a fila ou não. Ou seja, a criação de animais para transplante é uma tentativa de dar às filas ou à espera de órgãos para a transplantação uma característica de mercado, vamos dizer assim. Ou seja, criar um produto que alguém possa vir a consumir baseado fundamentalmente na questão da capacidade aquisitiva daquele que compra ou consome aquele órgão. Isso é uma coisa muito importante porque, em primeiro lugar, desenvolver o xenotransplante custa caro e custa recursos da sociedade como um todo. E se, por ventura, essas pesquisas se destinarem a estabelecer um mercado de órgãos para transplante, esse dinheiro que é aplicado nessa atividade e que, pese a ela parecer apenas como um desenvolvimento técnico que vai beneficiar todo mundo, ela, na verdade, vai elitizar esse procedimento de transplante e, de alguma maneira, inclusive, desmobilizar as pessoas para fazer a doação. Uma vez que o porco, ou seja lá quem for, resolve o problema, para que eu vou me ocupar de fazer a doação dos meus próprios órgãos? Então, do ponto de vista social, a insistência no xenotransplante pode aí trazer uma questão, uma complicação significativa no futuro próximo. Além disso, na lógica, que eu diria que é econômica, do desenvolvimento da pesquisa em torno de xenotransplante, há perguntas que estão omitidas, porque, assim, há uma quantidade enorme de pessoas que se candidatam à transplantação. Obviamente, o que tem acontecido é que a disponibilidade de órgãos humanos para atender essa demanda não é suficiente. E, portanto, há um conjunto importante de pessoas que morrem na fila e é preciso resolver esse problema. Perfeito. Mas a questão começa antes disso. Primeira questão. Por que há uma demanda tão grande para transplantes? Isso talvez esteja muito implicado com o nosso modo de vida. Enfim, as questões alimentares, as questões de sedentarismo, o estresse, a submissão a um meio ambiente que tem lá problemas com sua sanidade e coisas dessa espécie. Então, é preciso compreender primeiro, de fato, o que se passa. O problema não nasceu na fila, ele tem uma anterioridade que precisa ser pensada. Então, assim, o relato desse raciocínio é a necessidade de gastar mais recursos para fins preventivos, ou seja, para que a pessoa não chegue à fila do transplante. Então, esse é um primeiro aspecto. A segunda coisa importante, além de propriamente colocar em questão o nosso próprio modo de vida, é investir em prevenção. É possível evitar, com toda certeza, com políticas de saúde abrangentes que alcancem um número significativo de pessoas, muito provavelmente será possível diminuir a chegada à fila. E isso, vamos lembrar, requer recursos públicos, que, de certa forma, são comprometidos, por exemplo, porque há financiadoras estatais para pesquisas que estão se envolvendo na área privada, na área da biotecnologia. Mas, assim, há que se gastar, por exemplo, com educação e saúde. Isso pode ter uma contribuição importante para reduzir filas para fins de transplante. mas isso exige uma decisão política. Evidentemente, uma medida que não pode ser esquecida em absoluto, e talvez seja a mais importante de todas, é estimular a doação de órgãos, porque ela tem uma série de virtudes e a principal é, talvez, na hipótese de as pessoas serem cativadas pela ideia de, eventualmente, a gente não precisar recorrer ao xenotransplante. Para que esse vídeo não pareça um monólogo de um único ponto de vista, eu vou rodar para vocês, vou incorporar uma entrevista com o professor Muhammad Mui Udin. Não tenho a menor convicção de estar pronunciando corredamente o nome dele, mas é um cientista que vem liderando pesquisas na área de xenotransplante. Então, acho importante ouvi-lo e aí eu volto com a conclusão. Há cerca de 150 mil pessoas esperando para um transplante só nos Estados Unidos. E a maioria dessas pessoas morrerão esperando. Há outras alternativas disponíveis. Nós estamos tentando usar órgãos não-humanos para reivindicar órgãos humanos. Nós estamos modificando esses órgãos para fazê-los mais acessíveis para os humanos. E também estamos trabalhando com a imunosuppression to prevent ou avoid rejection. Em que experimento, nós transplante a heart em o abdomem, deixando a baboão de coração intact. Então, em que modo, se a heart rejeita, a baboão não die. Mas, esse heart não ajuda com a survival da baboão. Nós fizemos essa experiment para entender o mecanismo, como um não-human heart rejeita, e também desenvolvemos diferentes maneiras para resolver essa rejeição. E nós temos sido sucessos em fazer isso e nós conseguimos para manter a heart alivão por mais três anos. Quando eu me mudou aqui, nós estamos continuando o mesmo experimento, mas estamos transplante a heart em nosso original lugar. nós estamos replacando baboão e esperamos que o sucesso que nós conseguimos no abdominal posição, nós vamos conseguir o mesmo sucesso em nosso natural posição. E esses animais vão survive com a big heart por um longo período de tempo. Pigs foram escolhidos como ideal candidatos. Não é o mais para um outro Por exemplo, esses pigs grow rapidamente e eles podem breed em captivity. Então, você pode ter um pequeno durante um meses e você tem um 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 E aí, eles foram consumidos em produtos e outros outros produtos, então há menos preocupação com a questão. E nós sabemos a genética dos picos, então podemos manipular a genética para fazer isso mais acessível para humanos. Nós vamos testar diferentes genéticamente modificadas picos. Nós vamos ver quais outros barriores nós ainda precisamos sobre para fazer a doença perfeita para humanos. Então, quando nós transparmos esse heart em humanos, ele não vai rejeitar ou vai precisar minimamente imunosuppression. E o nosso objetivo é usar imunosuppression ainda menos do que é usado em um humano-to-human transparência porque o imunosuppression causou mais problemas do que o transparência. Então, um grande avantage de esses designer hearts é que eles precisam de menos imunosuppression do que o humano-to-human transparência. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é que nós estamos transplantando esses hearts, replacing o baboon hearts e, you know, testando diferentes imunosuppressivos regimens e testando diferentes genéticos modificações, alguns de esses animais vão ter vários humanos genes expressados em eles. Então, nós estamos basicamente humanizando esses picos e, you know, eles vão ter aceito facilmente. Então, nós não podemos fazer humanos experimentos até que nós fazemos todo esse translatório de trabalho e prove para o FDA que isso pode funcionar. Então, nós temos que fazer alguns estudos de saúde e então abordar FDA. E o FDA é muito receptivo. Porque do nosso trabalho que nós fizemos na NIH e nós estamos continuando a fazer isso aqui na U.S.G. Maryland, o FDA é muito receptivo para o que nós estamos fazendo. E, baseado em nosso trabalho, há alguns outros centros que estão fazendo isso para diferentes órgãos. Eu estou interessado em heart, mas há outras pessoas que estão interessados em outros órgãos. E eles estão também tentando o mesmo métodologia para prolongar a gravidade de survival. E nós todos estamos tentando abordar FDA com a solução, e, então, hopefully, nós vamos ter permissão para fazer humanas e, depois, nós vamos ter permissão. Bem, eu concluo observando que, como acontece de um modo geral o que se chama de progresso técnico, a recepção do xenotransplante de rim realizado no dia 16 de março é amplamente positiva do ponto de vista midiático, de uma parte, e também nas manifestações daqueles que são especialistas sobre o tema. É preciso observar, no entanto, que essa questão não é tão simples. Há uma série de implicações a serem consideradas do ponto de vista ético. A quimera é um deles, a possibilidade de contaminação de vírus de porcos com humanos é outro, a possibilidade de que essas edições genéticas que estão implicadas com o xenotransplante saia de controle e haja resultados não esperados. E, para tudo isso, como regra e como sempre acontece, não há respostas objetivas a não ser a ideia de que, se o problema acontecer, ele será resolvido. E isso, infelizmente, aqui o xenotransplante é um exemplo, nos aproxima cada vez mais dos limites daquilo que seria razoável, colocando também desse ponto de vista problemas para os quais talvez a gente não tenha solução e que tenham implicações nefastas, devastadoras para a espécie humana, porque estamos falando aqui sempre das questões da biologia molecular, da edição genética, da engenharia genética. Nada disso enquanto resultado final e de médio para longo prazo, é claro, mas coloca em risco a própria humanidade, de certo modo, e as decisões são tomadas por essa minoria, minoria minoritária, que é uma quantidade ínfima de pessoas, e as pesquisas sendo realizadas, na minha avaliação pelo menos, com amplo interesse econômico, ou seja, a criação de órgãos em porcos para transplante, deve, a princípio, abrir um mercado privado para isso, cuja primeira aplicação, se estável, se for uma técnica que de fato produza bons resultados, vão ser as pessoas que têm necessidade de transplante, mas nada impede que em futuro imediato, isso seja usado, por exemplo, uma vez que não há nenhum problema ético implicado, como a matança de porcos, seja usado para melhorar a performance de órgãos, a medida que o tempo passa, a gente aproxima a distopia, e ela vai ganhando uma cara de naturalidade, de normalidade, mas o fato é que a gente está tangenciando limites muito, muito perigosos.